Em tela quente dessa semana, a Globo exibe o filme Armas na Mesa. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Sejam muito bem-vindos ao canal DEM Filmes e Séries. E hoje no quadro, filme de tela quente, eu vou falar do filme Armas na Mesa. Pulei! Esse filme Armas na Mesa é um drama profissional bem dirigido e com ótimos atores. 90% do filme se concentra na personagem principal da Elizabeth, interpretada pela Jessica Chastain, que está em uma excelente interpretação. Ela realmente rouba a cena nesse filme. O enredo desse filme trata do trabalho dos lobistas no Congresso americano. No caso em questão, no Senado, que está prestes a votar em uma lei sobre aumentar ou não o controle para o uso de armas no país. Esse filme é excelente, com um bom roteiro. A protagonista, além de trabalhar bem, consegue aplicar seu brilhante plano, nem que isso lhe custe a cadeia. O filme é sensacional, mostra que os verdadeiros políticos são os grandes empresários, que patrocina a campanha dos candidatos, mas no fim eles que mandem tudo pelos bastidores. Adorei a frase dita pela Elizabeth. Bem-vinda aos Estados Unidos, onde você pode ter que esperar seis meses por um raio-x, mas pode comprar um fuzil AR-15 em cinco minutos. É um filmaço esse filme Armas na Mesa, filme que irá passar em tela quente dessa semana. E se você chegou até aqui, peço a você que se inscreva no canal. Estou com a meta aqui de 5 mil inscritos, e sua inscrição é muito importante para o crescimento do canal. Você vai estar me ajudando, não custa nada. Aqui você vai encontrar conteúdos relacionados a filmes, séries, datas de estreia, rumores. Então se vocês gostam de ficar por dentro dessas novidades, se inscreve aí, beleza? Fui! E aí E aí Se inscreva no canal.